Essa daqui é foda, hein? É pra quem fuma um baseado É pra quem fuma um baseado Está fumando maconha? Está fumando maconha? Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa na maconha Eu tava com o meu beck Quando eu trumbei os verme Aí, aí Eu falei pro polícia Eu falei pro polícia Relaxa na maconha 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 Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa na maconha Eu tava com o meu beck Quando eu trumbei os verme Aí, aí Eu falei pro polícia Eu falei pro polícia Relaxa na maconha 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 Essa daqui é foda, hein? É pra quem fuma um baseado Ele está fumando maconha? Ele está fumando maconha? Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa na maconha Eu tava com o meu beck, quando eu trumei os verme, aí, aí, eu falei pro polícia, eu falei pro polícia Relaxa na maconha, relaxa na maconha Relaxa na maconha, relaxa na maconha, relaxa na maconha, relaxa na maconha Relaxa, 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 relaxa na maconha Eu tava com o meu beck, quando eu trumei os verme, aí, 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 eu falei pro polícia, eu falei pro polícia Relaxa na maconha Relaxa na maconha, relaxa na maconha, relaxa na maconha, relaxa na maconha, relaxa na maconha Equipe Mix Produção